1, 2, 3, 5, 6, 7, vai virando 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, parei Tudo bem até aí? Beleza, então, a esquerda vai à frente